Olá, sejam todos bem-vindos ao TFPR Online. Há alguns fatores que vocês devem ter em mente quando migram para aulas remotas, como, por exemplo, como vão encontrar com seus alunos? Onde vão encontrá-los? Como irão devolver e confeccionar materiais didáticos? Como enviarão esses materiais didáticos a esses alunos? Como esses alunos poderão enviar a vocês tarefas e fazer perguntas? Como vocês vão responder a essas perguntas? Assim, vamos tentar responder cada uma dessas questões deste curso usando ferramentas síncronas e assíncronas. Portanto, neste curso queremos oferecer a vocês uma noção do processo completo de como preparar o curso remoto, desde a concepção da disciplina até a avaliação dos alunos. Pretendemos apresentar uma visão sistêmica do ensino remoto. Para isso, vamos mostrar algumas ferramentas que vocês podem utilizar para ministrar suas aulas à distância. Para atingir este objetivo, dividimos o nosso curso em oito tópicos. Primeiro, mostraremos ferramentas de videoconferência para suas aulas ao vivo. Em seguida, vamos apresentar alguns programas de gravação de videoaulas. O terceiro tópico é sobre como armazenar as suas videoaulas e áudios. O quarto tópico, versa sobre ambientes virtuais de aprendizagem, nos quais vocês podem organizar e gerenciar seus materiais didáticos. No quinto tópico, mostraremos algumas ferramentas que vocês poderão utilizar para aulas participativas e interativas. Isto é, como podemos fazer nossos alunos interagir conosco. No sexto tópico, sugerimos algumas ferramentas para potencializar trabalhos em grupo. O sétimo tópico oferece sugestões de avaliação online. O último tópico apresenta como podemos fazer lista de presença remotamente. Assim, esperamos contribuir com a UTF-PR a potencializar o ensino remoto. Espero que gostem de nosso curso. Até mais!